Oi gente, tudo bem com vocês? Mamães e papais de plantão, eu quero falar pra vocês sobre essa trupeta alimentadora, tá? Esse de silicone e assim, super vale a pena e vou mostrar aí como que eu uso com o meu bebê. Essa aqui já é a segunda dele, tem dois modelinhos, porém eu prefiro esse modelinho aqui, tá ok? Gente, é muito importante a introdução alimentar do bebê, as frutinhas, dá muito certo usando esse alimentador de silicone, eu super aprovei. O alimentador infantil, gente, de silicone auxilia no processo de autoalimentação do bebê, tá? E a introdução de novos alimentos sem o perigo, né, do bebê engasgar. Ele é de silicone macio e ajuda na introdução de novos alimentos, como frutas e, ao mesmo tempo, é uma forma divertida de alimentar o bebê. Ele lembra o formato da chupeta, tá? Esse aqui é o modelo que meu filho tem. Esse aqui foi o que eu comprei pra Valentina, eu não gostei muito desse, eu gostei mais do modelo da chupeta, porque ajuda mais o bebê pegar, tá? Esse aqui é o que o João tem, tá, gente? Ele usa muito, 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 aí eu corto, tiro as sementes da mexerica, tá? Eu tiro a casquinha, deixo só a... Coloco mexerica, coloco laranja, coloco todas as frutas, gente, só a banana aqui não, tá? A maçãzinha, gente, eles adoram, tá? De verdade, é assim, eu acho que vale muito a pena, porque às vezes você quer quando ele... Eu dou pro meu bebê, eu sei que ele não vai engasgar, tá? Esse aqui já é o segundo dele, porque essa daqui, ó, como ele tá com a parte que tá nascendo os dentinhos, acabou que rasgou a pontinha ali, ó, tá vendo? Dá pra ferver, dá pra higienizar bem, tá? Tem que tomar cuidado nessa parte da higienização, mas sim, super aprovado, eu acho que eu paguei uns 32 reais no centro de Silvicente, vende todos os sites aí, Shopping, Mercado Livre, vale a pena, gente, porque assim, quando a gente começa na introdução alimentar ou quando a gente tá comprando as coisas do bebê, a gente tem diversos itens e a gente sempre pensa, gente, será que eu vou usar? Será que é necessário, né, pra gente não gastar dinheiro? Eu mesmo já cansei de comprar coisa que eu não usei, entendeu? Então, assim, sim, mamãezinha, esse aqui você pode comprar e pode testar com o seu bebê, tá? Sempre higienizando, ó, meu filho come as mexerica todinha, tá? Com essa daqui, rapidinho, ele adora, tá? E ele ainda come até hoje, gente, é muito, muito bom. Mamães, eu espero muito que vocês tenham gostado, mamães e papais de plantão, né? Porque assim, é muito importante sim esse alimentador pra introdução alimentar, eu comprei, usei e eu uso muito, tá? Porém, eu gosto mais desse modelo do que aquele outro compridinho, acho que esse aqui é mais fácil pra criança segurar, tá? Que nem o meu filho, ele super se adaptou com esse. É importante a higienização, eu acho legal a gente trocar experiências, tem muita coisa, as coisas de bebê são tudo caras e muita coisa também tem coisas que não dá certo com o bebê, então é bom mamães e papais passarem uma experiência um pros outros, né? Então, através do YouTube eu quero passar pra vocês as coisas que sim deram certo comigo e as coisas que não deram certo comigo, tá ok, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tem playlist aqui no canal de mamãe, alimentação de bebê, tem muita coisa de dona de casa, ok, gente? Então, é isso aí, até o próximo vídeo!